André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Uhuuu! Flash está em alerta e esperando o movimento do seu inimigo. Sonic aparece e começa a se movimentar em alta velocidade em torno do herói. O ninja faz o seu movimento e chuta, só que o paladino desvia. Na sequência, é mostrado que o herói sumiu. Porém, ele rapidamente aparece e contra-ataca Sonic que se desvia. Após uma sequência de chutes, o Classe S e o seu adversário se afastam. Sonic prepara uma sequência brutal de shurikens explosivas. Já Flash, por sua vez, está com sua kunai. Sonic faz o seu ataque. Na imagem seguinte, vemos os objetos se aproximando do Flash. O ninja aponta que a shuriken lançada no ponto cego é o real ataque. Ele continua dizendo. Você planejou esta investida frontal como uma distração. Enquanto a verdadeira ameaça continua me circulando por mais duas vezes, antes de realizar um ataque direto. Você está um pouco mais esperto do que antes. Vemos Flash se defender e desaparecer em meio do Sonic ao ataque do Sonic, que observa. O paladino aparece por trás do seu oponente. Porém, Flash se dá mal e é golpeado. Sonic se afasta e diz. Você acha que continua a mesma pessoa de anos atrás? A vitória é minha. Flash da velocidade da luz. Sonic parte para mais ataques. Enterro das duas sombras, sequência sônica massiva. Só que Flash parece se defender com facilidade. O Classe S elogia os ataques do seu ex-colega e diz que são belos movimentos. Porém, o seu adversário é Flash. Sonic observa que o seu oponente manteve a postura e se defendeu com facilidade dos seus ataques. Na continuação, é a vez do Sonic ver o seu adversário Flash preparando o seu contra-ataque. Vemos as movimentações de mãos do Flash. Já Sonic diz que Flash vai mostrar a sua verdadeira força. Ele conclui dizendo também que tem um mas. Na próxima página, um chute para na frente do rosto do Sonic. Este é o chute e a velocidade da luz. Vemos Flash dizer que nunca pensou que Flash usaria a sua técnica definitiva contra o Sonic. Ele ainda diz que Sonic ficou forte. No nível atual do vilão, ele e Flash devem... Vemos múltiplos ataques contra o Flash. O ninja hábilmente se esquiva e diz... O que significa isso? Quem são vocês? Vemos que somos ninjas da antiga vila do Sonic e do Flash. Um deles diz... Maldito Sonic da velocidade do som. Essa não é nem a hora e nem o local que combinamos para atrair o Flash. O que pensa que está fazendo? O shinobi diz que nunca confiou no Sonic desde o começo. Porém, ele não foi um inútil por completo. Os shinobis apontam que graças à luta entre os dois, eles puderam ver os ninjutsus do Flash. Todos ali são gênios e só precisam ver uma vez uma técnica para combatê-la. E concluem dizendo que dará início à execução do Flash da velocidade da luz, o traidor. De repente, um deles sente um ataque e cai. Na sequência, vemos que é Sonic. O ninja no chão questiona o que foi isso do nada. Ele questiona se Sonic passou para o outro lado. Sonic diz... Eu só estava pensando que eu preferiria lidar com o Flash sozinho do que deixá-lo na mão de vocês. Vocês se intrometeram só quando estávamos prestes a terminar. O timing de vocês é horrível. Isso é entre eu e ele. Vocês não se envolvam. Dar ordens a mim só porque somos meus superiores é muito irritante. Sumam daqui. Então, Flash diz... Você se defendeu do meu chute à velocidade da luz. Os shinobis observam uma cena e dizem... Ele ficou maluco? Será que também devemos incluí-lo na nossa execução? Cada um de nós é um ninja de elite. Sem falar na nossa vantagem numérica. É inútil resistir. Você sabe muito bem disso. Sonic ignora os avisos e prepara mais um ataque. Na continuação, vemos outras das técnicas do Sonic. Enterro das 10 sombras. Os ninjas dizem que essa técnica não é nada mal. Eles riem e ainda apontam que essa é uma resistência desesperada. Flash observa e diz... Dez clones, hein? Não acredito que você escondia um ninjutsu desses. Se você tivesse atacado com tudo desde o início, você poderia ter sido capaz de desferir um contra-ataque. Sonic retruca dizendo... Um contra-ataque? Pare de delirar! Você só está vivo porque fomos interrompidos, Flash. Um dos shinobis que observa o combate diz que os dois Flash e Sonic são irritantes. Flash pede um instante para silenciar a plateia. Mudamos para Saitama que procura o Sonic. Ele diz... Não tem ninguém por perto. Então ele também mora num lugar solitário. Continua. É mesmo, é? Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.